Oi gente linda, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal Vivendo na Filadélfia. Saudade desse canal, gente. Quanto tempo eu não apareço por aqui, né? Eu não vou falar que eu não queria fazer vídeo, porque acho que esse tempo todo eu queria ter feito vídeo, eu queria estar aqui com vocês, mas tantas coisas aconteceram, né gente? Começando lá da minha câmera, da minha GoPro que eu perdi, aí depois, né, aconteceram outras coisas, aí depois eu engravidei, aí depois meus filhos vieram pra cá e muitas, muitas coisas aconteceram. Eu queria muito ter feito vídeo de muitas coisas, né, do meu parto, da minha gestação, de quando as crianças chegaram aqui, dos primeiros, né, do primeiro ano deles na escola, muita, muita coisa, assim, interessantíssimo pra mostrar pra vocês, né? Mas eu acabei, assim, meio que dando uma desanimada, sabe gente? Porque, por mais que eu goste de fazer vídeos, eu pensei muito se eu deveria continuar fazendo ou não, né? Porque, assim, o ponto alto do meu canal, né, acabou sendo os dumpsters, que é uma coisa, assim, que eu não vou falar pra vocês que, ah, de vez em quando eu faço, quando dá tempo, né, quando eu passo por algum. Porém, eu não quero mais que seja o foco do meu canal, sei que com o que eu estou dizendo eu vou perder milhões de seguidores, né, porque muita gente tá aqui só por causa disso, só que eu acho que, assim, existem canais específicos só para, né, dumpster. Então, quem gosta só de dumpster tem uns canais que só fazem dumpster, né? A minha ideia aqui é mostrar a vida de uma família, né, que metade é brasileira e metade é americana, né? E agora, juntos, a gente tem um filhinho, né, que é meio brasileiro, meio americano, né? E todas as nossas dificuldades e realizações e planos e coisas, né, que têm acontecido na nossa vida, promoções, cupons, as coisas que eu faço no meu dia a dia, gente. Então, é isso que eu gostaria de trazer de volta para esse canal, né, novidades desse tipo aqui, sugestões, ideias, né? Os artesanatos, eu ainda tenho outro canal, mas eu não sei se eu vou continuar postando lá ou se eu vou jogar por aqui alguma coisa, né? E é isso, pessoal, eu vou tentar voltar, tá? Vou tentar, porque a vida não é fácil, que agora eu tenho aquele pequenininho ali, ó, que nem ali está mais, ele já saiu. Eu já vou mostrar ele para vocês. Então, a minha ideia é voltar e mostrar, né, um pouco da nossa vida, como tem sido a minha rotina e, enfim. E, começando com o vídeo de hoje, eu estou indo fazer uma cirurgia, gente. Eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás, eu fiz uma cirurgia nesse braço aqui, eu acho que vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, o cortinho está aqui, ó. Acho que dá para ver. O cortinho bem pequenininho. E agora eu vou fazer no braço esquerdo, chama túnel do carpo, né? E como esse nervo, né, desse túnel do carpo, ele está bem danificado, né, no meu caso, então eu vou ter que fazer uma cirurgia. Então, eu estou só esperando o sogrinho chegar para olhar a criancinha e aí eu vou ir para lá, né? O médico falou que eu posso sair de lá dirigindo, porque aqui, como os carros são automáticos, né, então eu não preciso ficar mudando marcha, nada. Então, com uma mão só dá para você dirigir, né? Então, eu vou sozinha e volto sozinha. O sogrinho vai ficar aqui com o Jake, meu marido está trabalhando. As crianças estão todas na escola, né? E tem muitas novidades por aí, gente. Nossa, minha vida mudou muito nesses últimos um ano, eu acredito, que eu parei de filmar, né? E aí, tem muita coisa para contar para vocês, vou contar para vocês como que é a vida dos meus filhos aqui nos Estados Unidos, né? As dificuldades e as facilidades. Vou fazer um vídeo do processo de documentação deles, eles ainda estão em processo de documentação, então também vou fazer explicando, porque quando eu entrei com o processo deles, eu não consegui achar nada, absolutamente nada no YouTube, né, que me ajudasse. Então, assim, foi muito longo, muito difícil o processo, ainda estamos no processo, mas eu penei muito para conseguir fazer, né? Então, eu vou fazer um vídeo explicando, ajudando quem também, né, for passar pelo mesmo processo. Enfim, gente, muita coisa, muita coisa. Então, é isso, se você curte esse canal, se você quer saber um pouquinho da nossa vida, se você quer compartilhar aqui as nossas, né, coisas aqui, as nossas atividades, a nossa vida que continua aqui nesse canal, né, por favor, não cobrem-me tanto sobre dumpsters. Eu não sei se eu vou voltar a fazer, tá, pessoal? Vídeo de dumpster. Eu posso, se eu for e eu achar coisas, eu posso vir aqui mostrar para vocês as coisas que eu achei, ou então mostrar as coisas, eu reformando algumas das coisas, mas ir lá dentro, entrar, fazer vídeo lá, eu provavelmente não vou fazer mais, tá, pessoal? Porque não é o foco do meu canal, não é o que eu quero fazer de foco do meu canal. O meu canal é realmente mostrar a minha vida para vocês aqui, compartilhar, né, as coisas da minha vida com vocês, e principalmente, gente, que é uma coisa que eu acho que é o motivo real de eu voltar a fazer vídeo. É porque eu estava, né, durante esse um ano que eu fiquei aqui sem fazer vídeos, eu fiquei voltando nos meus vídeos antigos, né, mas nos antigos, não nos vídeos de dumpster, nos antigos. E, tipo assim, é tão bom eu poder... Para mim foi tão bom poder voltar e ver as coisas que eu passei, né, em, tipo, cinco anos atrás, quatro anos atrás, as coisas que aconteceram, a minha casa antiga, as primeiras vezes que eu fui para o Brasil ver as crianças e tal. Então, assim, tipo, tem uma, sabe assim, uma emoção por trás dos vídeos, que, assim, obviamente, né, a gente sempre espera monetizar e viver disso, mas, assim, mais do que isso, o que me está fazendo voltar, realmente, é o fato de poder ter essas lembranças. E eu sinto muito por não ter filmado esse último ano, porque eu perdi a minha gravidez, eu perdi, assim, eu tenho vídeos, mas são vídeos curtos, não são vídeos, assim, do dia a dia, né, eu perdi os oito meses de vida do, né, do Jake, assim, né, de estar filmando dia a dia. Eu filmo bastante, mas eu não tenho, assim, vídeos contando e tal, e detalhados. Então, assim, eu quero voltar a fazer, porque eu vou fazer a festa de um ano dele, então eu quero mostrar aqui para vocês, né, eu estou tentando mudar de área de emprego, né, não vou procurar emprego em nenhum lugar, eu estou tentando fazer uma outra coisa por conta minha mesmo, então eu vou contar aqui para vocês e tal. Ah, muita coisa, gente, nossa, muita coisa, que se eu for fazer tudo num vídeo, aí fica sem graça o resto, né. Mas fica aqui comigo, por favor, não se desinscreve, continua inscrito aí no vídeo, vai ter coisa legal. Se achar algum dia, que tem algum vídeo, esse vídeo não tem muito alguma coisa que eu quero, gente, deixa passando só para poder, né, o YouTube entender que esse canal voltou, que esse canal está ativo, e mandar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Por favor, conto com vocês, e é isso, pessoal. Ou eu vou tentar filmar mais ou menos o que der, eu não vou conseguir filmar a cirurgia, porque eu vou estar na cirurgia, o médico não vai me dar uma anestesia geral, como foi desse lado, né, esse outro médico, ele vai me dar só uma anestesia local, mas eu não vou conseguir filmar, obviamente, né, gente. Então, assim, vou filmar o que der, o que for possível, tá? Mas eu volto para mostrar e contar para vocês. Deixa eu mostrar meu gordinho para vocês. JJ! Fala, Oi, pessoal! Eu sou o Jacob! Eu sou o Jacob! Eu estou quase andando e quase engateando ao mesmo tempo, gente. Né, meu amor? Fala, e eu gosto de uma câmera. Eu gosto, fala. Eu gosto demais de uma câmera e muito obrigada, Bita, porque é assim que eu estou ensinando português para ele, gente. Com o Bita e com a galinha pintadinha, ele passa, tipo, passa o dia inteiro ligado ali. Lógico que ele brinca, faz outras coisas aqui, mas eu deixo rolando ali para que o português fique na cabeça dele, né, meu amor? E a mamãe fala com ele português. Mamãe e os irmãos dele. Né, e aí o Michael e as meninas falam inglês e vamos ver o que vai dar, né, JJ? Vou lá fazer minha cirurgia e volto aqui para mostrar para vocês como que ficou minha mão e, né, como que foi e tal, né? E as coisas que já passaram, pessoal, durante esse um ano que eu não fiz vídeos, né, como o meu... Posso fazer um relato aqui de parto para contar para vocês como foi meu parto aqui nos Estados Unidos e tal, né, postar algumas poucas fotos. Eu não tenho muitas fotos, mas eu posso postar algumas fotos aí durante o relato de parto para vocês verem mais ou menos como foi, né? Foi, para mim, foi muito tranquilo. Os meus três partos, na verdade, foram tranquilos. Todos foram na cesárea, mas eu posso contar um pouco para vocês como foi a minha experiência aqui nos Estados Unidos, já que eu não filmei, né? E é isso, gente. E aí eu estou sempre nas buscas ainda das promoções, dos clearances, né? Continuo fazendo cupom também, né? Eu só faço na CVS, no Walmart, mas eu obviamente posso mostrar aqui para vocês, né? E além dos cupons, eu estou sempre atrás das promoções, né? Então também é uma coisa que pretendo mostrar aqui para vocês. É isso, tá, pessoal? Um beijo e até daqui a pouco. Bom, gente, estou saindo daqui de casa agora. É 10 minutos daqui até o hospital, gente. É aqui do lado de casa, literalmente. Eu estou indo agora. Ai, vamos lá, né, gente? Ai, meu Deus do céu. A primeira vez que eu fiz, o médico deu anestesia geral. Aí eu, tipo, fiquei dormindo andando por duas horas mesmo, depois que acabou a cirurgia. Estou sem brinco, sem nada, quer se pedir para tirar tudo, ter aliança. Então já vou indo sem nada para não perder, né? E é isso, pessoal. Assim que eu estiver chegando por lá, eu mostro para vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui no hospital. Agora vamos lá. Dentro vem o movimento. O que der para me filmar aqui dentro é o filme. Gente, se não der, vocês me perdoem, mas não é tudo que dá para filmar, né? Aqui, porque... Sabe como é que é, né? Eu atravessando o meio das plantas. Enfim, vamos lá. Bom, pessoal, estou sentadinha aqui agora. Eu já fiz ali meu cadastro, né? E agora eu estou aqui sentada. Vou mostrar um pouquinho para vocês do outro lado. Não muito, porque tem pessoas aqui, né? Eu estou esperando eles me chamarem agora, porque a cirurgia é duas e meia e ainda duas horas. É um hospital ortopédico aqui, né? Então, qualquer tipo de problema que vocês tenham, né? De, sei lá, pé, mão, braço, coluna, tudo pode ser feito aqui, né? E eu já tinha feito a cirurgia aqui da outra vez e aí voltei aqui de novo, só que o médico fez da outra vez e ele está aposentado. Então, agora eu vou fazer com um outro médico. Aí, o que der, o que eu falei, vou mostrar para vocês aqui, né? Eu vou falando sobre como foi, como foi a minha recuperação. Ó, então é assim. Ali acho que é a sala onde entra, tem uma televisão aqui. Ali é onde as salinhas, onde eles chamam para você fazer, né? A coisa. Vou passar rapidinho aqui. A galera da recepção, ali é a entrada, mais uma sala para lá, que é a salinha que eu estou. E é isso, pessoal. Vou esperar eles me chamarem e aí se der, eu mostro lá dentro. Vou mostrar a gente aqui para vocês. Está cheio de enfermeira aqui, não dá para ficar falando. Agora a gente olha. É tipo um enfermarinho. Aqui do lado tem outra pessoa. É isso. Cortina, meinha. Estou pronta. É isso, pessoal. Vou esperar agora. Meu Deus, eu estou bonita agora. É isso, gente. Eu não consegui filmar mais, porque ela pediu para eu engordar minhas coisas ali na sacolinha. Então, só que acabou agora. E eu volto para contar. Gente, ele deu uma injeção. Eu também fico com o braço. Inchadíssimo. Encheu. Duas injeções lotadas. Olha como ficou inchado. Ele falou que vem daqui 20 minutos para poder começar a cirurgia. Está começando a adormecer. Meu braço vai lá. Enfim, é isso, pessoal. Oi, pessoal. Acabou. O bracinho como que está. Agora eu vou trocar. Vou trocar e vou embora para casa. Aí eu falo mais com vocês. Oi, pessoal. Olha aqui a cirurgia feita. Está muito sol, gente. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Eu vou sozinha dirigindo para casa mesmo, porque o sogrinho está cuidando do Jake. O Michael está trabalhando. Já deve ter chegado em casa agora. E as crianças estão todas voltando da escola agora. Então, é isso, pessoal. O sogrinho falou que se eu precisasse, ele vinha mesmo com o Jake. Mas eu falei para ele que eu ia tentar dirigir. Porque aqui, como não tem que ficar mudando a marcha, então é fácil. Essa mão aqui eu não vou usar muito. Vou pôr ela aqui no volante só por pôr. Mas aqui, depois que eu colocar aqui para dirigir, não tem muito o que fazer, né, meus amores? Então, é isso. Eu vou para casa. E aí eu vou dando atualizações para vocês. Daqui, hoje é dia 12. Daqui 12 dias, eu acho. Eu volto aqui no... Não, 12 não. 15 dias. Eu volto aqui no médico para ele ver como é que está, né? O volante está na frente, né, gente? Eu volto para ele ver como é que está e tal. Mas foi bem rapidinho, gente. Bem rapidinho mesmo. Eu acho que demora mais a parte da anestesia e tal, enfim, do que a cirurgia em si, né? Mas foi isso, gente. Mas aqui é a terra que o povo fala mesmo, né? Que o filho chora e a mãe não vê, porque é isso aí, ó. Sai da cirurgia e vai sozinho para casa. Está adormecida ainda, gente. Então, eu não estou sentindo muito. Eu estou sentindo os dedos formigando, né? Mas essa parte aqui eu não estou sentindo absolutamente nada. Então, é isso. Bora para casa. Eu vou deixar para continuar esse vídeo amanhã ou no próximo vídeo aí, tá? Obrigado por estarem aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue aí para continuar vendo os próximos acontecimentos. E a gente se vê na próxima. Beijo!